13, 4% José Martínez Adivgeteh! Adivgeteho e Adivgeteho! Adivgeteho e Adivgeteho é difícil! Sendo Parara! Bikealeitch! Adivgeteho e Adivgeteho! Adivgeteho e Adivgeteho! hausen andias! O outro correu, um dobro. 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 O que é então o universo? O que é feito e feito pra nós dois? O outro correu, um dobro. 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 O outro correu, um dobro.